Graça e paz amados, que bom poder estar com vocês nesta noite. Depois de um tempo de distanciamento social, algumas atividades lá na Vila Rubi e em outros lugares, a gente acaba ficando um tempo sem nos ver, sem compartilhar juntos, mas graças a Deus que sempre tem uma forma, um meio, e hoje tivemos esta oportunidade de estar aqui com vocês, para revê-los, matar a saudade de muitos de vocês, e também compartilhar a palavra do Senhor nesta noite. Eu não me canso de ministrar esta palavra, porque ela é a minha vida, a minha vida está baseada e alicerçada nesta palavra. Então, seja bem-vindo a mais um culto de adoração, de estudo da palavra, vocês também que estão nos assistindo pelas redes sociais, seja bem-vindo. Se você tiver uma Bíblia próxima de você, por favor, pegue ela agora, nós vamos discorrer bastante hoje na Escritura, você pode estar conferindo os textos que nós vamos falar, fique na liberdade para você conferir, e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. O segundo hino que foi cantado nesta noite, é o assunto desta noite. Nós não combinamos, mas eu sei que, o pastor Dirceu tem falado bastante sobre a graça de Deus, o valor desta graça, e o segundo hino que nós cantamos, ele falou exatamente sobre a graça, a graça, favor e merecido de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, para nós iniciarmos a nossa meditação nesta noite, no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 17. A Bíblia vai nos dar uma direção, para estarmos compartilhando nesta noite, acerca desta graça, mas de uma forma, a termos o cuidado. Eu estive, nesta semana, lendo esse livro de Hebreus todo, todos os treze capítulos, e... me chamou a atenção, algo que eu quero compartilhar com vocês, nesta noite. Toda esta carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele teve o zelo, um zelo, pela igreja, pelos salvos, pelas pessoas, que já conhecem o Senhor. E, desde o capítulo 1º, depois eu vou estar dando uma breve introdução, sobre todo esse livro, para você entender, está relacionado ao que nós vamos estar compartilhando nesta noite. Capítulo 12, versículo 12, da carta aos Hebreus, diz o seguinte, Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja, não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado, de que ninguém se prive, da graça de Deus. Presta atenção nesta frase, tendo cuidado, de que ninguém se prive, da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela, muitos se contaminem. E ninguém, seja fornicário, ou profano, como foi Isaú, que por um manjar, vendeu o seu direito, de primogenitura. Porque bem sabês, que, querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar, de arrependimento, ainda que, com lágrimas, o buscou. Pai, nesta noite, estou diante desta palavra, que eu acredito ser verdadeira. Senhor, ajuda-me, a passar para os meus irmãos, esta palavra, com sinceridade, e sem mistura. Espírito Santo de Deus, trabalhe agora, em cada coração, a começar pelo meu, a plantar esta semente, de forma, que ela venha a produzir, aquilo que está, no coração do Pai. Pai, eu apresento diante de Ti, o meu corpo, a minha vida, a minha voz, tudo como instrumento, nas Tuas mãos. Mas a igreja é Tua, a palavra é Tua, o louvor é Teu, a honra é Tua, a glória é Tua, tudo é para Ti. E eu, tão somente sou o canal, que o Senhor possa usar, nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Esta carta aos hebreus, ela é uma carta de advertência, para nós. Ainda que a graça, nós cantamos, eu acredito nesta graça, e sem ela, nós não podemos viver de verdade, mas, precisamos de ter cuidado. Presta atenção, do capítulo 1, ao capítulo 13, esta é só uma introdução. O capítulo 1, ela fala, e adverte a nós, igreja, a minha, você, para termos o cuidado, de não elevar, e não adorar anjos. Porquê? Porque a igreja, tem uma tendência, há muitas pessoas, que exaltam muitos anjos. É anjo daqui, anjo dali, e, nesta carta, nesse primeiro capítulo, a Bíblia faz questão, o autor aos hebreus, faz questão, de ministrar, que o nosso Jesus, é muito mais, muito superior, a anjos. Então, o assunto principal, do capítulo 1, é, você não deve, adorar os anjos, porque eles são, ministros de Deus, a serviço da igreja, a serviço dos santos. O capítulo 2, ele fala do cuidado, quando ele fala, dessa tão grande salvação, desta graça, ele fala, tenha cuidado, com esta graça, porquê? Porque você pode, privar da graça, você pode fazer vão, a graça, e ele entra então, no capítulo, no versículo 1 e 2, ele diz, para nós termos cuidado, a tentar com mais diligência, para as coisas, que já temos ouvido, para que em tempo algum, nos desviemos dela, porque se a palavra, falada pelos anjos, permaneceu firme, e toda transgressão, e desobediência, recebeu a justa retribuição, ele diz, como escaparemos nós? se não atentarmos, para uma tão grande salvação, então a advertência, do capítulo 2 é, tenha cuidado, com aquilo que você já recebeu, para você, não fazer vão, para você não se privar, desta graça, o capítulo 3, ele fala para nós, não nos apartar do Deus vivo, vê de irmãos, capítulo 3, versículo 12, vê de irmãos, vê de irmãos, que não haja em vós, um coração mau, infiel, para apartar-se, do Deus vivo, o assunto, do capítulo 3, é esse, olha, cuidado, não se aparte, não deixe, que alguma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, não deixe isso acontecer, para você, se apartar, do Deus vivo, o capítulo 4, ele diz, para não fazer vão, a promessa, de entrar no seu repouso, a graça, é uma promessa de Deus, para morar com Ele, isto é graça, e aí, o capítulo 4, começa dizendo, que nós temos que ter cuidado, para quê? Pareça que alguns de vós, diz lá o capítulo 4, versículo 1, temamos pois que, porventura deixada, a promessa, de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós, fiquem para trás, olha o cuidado dele, não deixar, que alguns, fiquem para trás, presta atenção, nos tempos, que nós estamos vivendo, há um tempo, que muita gente, está, deixando, que raiz de amargura, que problemas, que dificuldades, venha contaminar, e muitos, estão ficando, para trás, inclusive, nesta pandemia, muitos, estão desistindo, ficando para trás, e a Bíblia declara, no capítulo 4, que a eles também, foi pregado, as mesmas palavras, as mesmas promessas, como a nós também, mas a palavra, nada lhes aproveitou, porque não estava misturada, com a fé, naqueles que a ouviram, esse é o capítulo 4, mas o capítulo 5, ele entra dizendo, que nós precisamos de crescer, para não sermos meninos, porquê? porque meninos, é levado, por toda a roda de doutrina, e ele diz, vocês precisam crescer, conhecer, ter relacionamento, com Deus, para crescer, largar de ser meninos, para não ser enganados, pelas coisas, enganados, por falsas doutrinas, e ele, no capítulo 5, fala muito sobre isso, o capítulo 6, ele começa dizendo, que nós temos que deixar, os rudimentos, as coisas pequenas, até quando, nós vamos ficar pregando, e falando de arrependimento, de obras mortas, dessas coisas, que são úteis, mas no começo, no nascimento, depois precisamos crescer, crescer para quê? Para produzir frutos, aí entra no capítulo 6, no versículo 7, ele diz, que a terra, que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aquele por quem é lavrada, recebe a bênção do Senhor, mas a que produz espinhos e abróleos, perto está da maldição, o seu fim é ser queimado, e o capítulo 6 todo, ele fala sobre a importância, de deixar as coisas pequenas, os rudimentos, e ir crescendo, para produzir frutos para Deus, o capítulo 7, nos convinha, tal sumo sacerdote, versículo 26, Jesus, único sumo sacerdote, porquê? Porque uma boa parte, das igrejas evangélicas hoje, estão vivendo, sendo direcionados, por gurus evangélicos, bispos, pastores, pessoas que você tem um problema, você vai consultar aquela pessoa, você tem qualquer coisa, vai consultar aquela pessoa, tem pessoas, tem líderes, que estão acima de Deus, porquê? porque os seus membros, a sua igreja, considera, e consulta, a pessoas, no lugar de Deus, então esse capítulo 7, ele fala muito, e exalta, Jesus, como único, meio de salvação, e único sacerdote, que pode entrar, diante de Deus, em favor, de cada um de nós, Jesus Cristo, único, não existe outro, e no capítulo 9, ele fala, que ele também, é o único, capítulo 8, ele diz que, ele é o novo conserto, e estabelecendo, o novo conserto, o velho é tirado, é isso que vocês, tem ouvido muito aqui, eu também tenho ouvido, eu tenho acompanhado, algumas lives daqui, eu tenho, estado com vocês, não tenho conseguido, estar presente, por causa dos outros cultos, os nossos cultos, ao mesmo tempo, mas, eu tenho, na medida do possível, ouvido e aprendido, aqui sobre, esse novo conserto, que é de verdade, precisamos deixar, o velho conserto, porque no novo conserto, as leis, estão colocadas, no coração, desde o capítulo 8, versículo 10, ele dizendo, agora nesse novo conserto, eu coloco as minhas leis, no seu coração, e você, agora, é meu povo, e eu sou o seu Deus, então, esse capítulo 8, fala tudo sobre, esse novo conserto, o 9, ele fala sobre, o único sacrifício, Cristo, pagou o preço, por cada um de nós, e nós não precisamos, pagar preço, em relação, a salvação, em relação a graça, em relação a promessa de Deus, nós cantamos o hino aqui, eu prestei bastante atenção, não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu sou, não é pelo, não, é graça, é isso, é Ele que faz, é Ele que dá, depende somente dEle, então, esta graça, no capítulo 9, ela fala exatamente sobre isso, o único sacrifício, versículo 14, desse capítulo, fala sobre isso, o capítulo 10, ele fala do caminho certo, a chegar a Deus, pelo caminho certo, o sangue de Cristo, se achegando a Deus, Deus, Ele, através do caminho certo, Jesus Cristo, eu sou o caminho, disse Ele, eu sou a verdade, eu sou a vida, e esse capítulo, fala exatamente, de Jesus, como mediador, como caminho, que nos leva, a esta graça, esta promessa tremenda, da parte de Deus, o seu sangue, o capítulo 11, Ele fala de uma grande nuvem, de testemunha, que pela fé, nós temos para seguir, imitar, copiar, e essa grande nuvem, de pessoas relacionadas, no capítulo 11, eles sofreram, eles deram a sua vida, em favor do Senhor, deram as suas vidas, e Ele então, fala nesse capítulo, que nós também, devemos andar como eles, diante de uma pandemia, como estamos vivendo, esta pandemia, nem se compara, com aquilo, que esta nuvem, de testemunha, esses irmãos, do capítulo 11, viveram, a minha casa, ainda está lá, estou morando nela, mas eles aqui, eles, a autoridade chegava, e dizia, a partir de agora, essa casa não é mais tua, pode sair, que outro vai entrar aí, eles chegavam, e eles arrastavam as pessoas, e elas sofriam, por causa, por causa da palavra, por causa do testemunho, que elas deram, então isso me motiva, está difícil? Está, mas, graças a Deus, que o Senhor está no controle, de todas as coisas, e nós estamos aqui hoje, porque estamos debaixo, da sua graça, e da sua misericórdia, o capítulo 11, fala sobre isso, e nos motiva, a continuar, sem desistir, o capítulo 12, ele nos diz, que devemos, estar com os olhos fixos, no alvo, ele começa, dizendo, nós também, que estamos rodeados, de uma tão grande nuvem, de testemunhas, deixamos todo o embaraço, o pecado, que tão de perto, nos rodeia, corramos com paciência, a carreira, que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, e consumador, da fé, o qual pelo gozo, que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se, à destra do trono, de Deus, ele está falando para nós, igreja, dizendo, olha, pelo gozo, que ele estava proposto a ele, ele suportou tudo, vocês também, e eu também, eu tenho que ter, a minha visão, lá na frente, aos meus olhos, fixos no Senhor, e na promessa, que Ele fez para mim, eu tenho certeza, que quando eu parar de respirar, eu vou ser desapropriado, dessa matéria, mas já tem, um lugar preparado para mim, sabendo disso, eu, cada dia mais, tenho motivos, para prosseguir, de vitória, em vitória, é o capítulo 12, diz isso, e o capítulo 13, ele faz questão, de dizer para a igreja, olha, vocês tem, uma direção, no versículo 7, no versículo 17, ele diz assim, imitai os vossos pastores, eu coloquei pastores, que estão no meio de vocês, para que vocês possam imitá-los, a sua fé, a sua maneira de viver, hoje, nunca se viu, tantas pessoas, tantos membros, se levantar contra os seus pastores, os seus líderes, falam mal, aprenderam a falar mal, do governo, falam mal dos seus líderes, falam mal das autoridades, e o capítulo 13, ele, está aqui para dizer, obedeça, as autoridades, obedeça, não, não seja, alguém desobediente, para não ser levado, por falsas doutrinas, ele termina o capítulo 13, dizendo, que ele estabeleceu autoridades, para a igreja, para que você não seja enganado, o pastor zela, pelas suas ovelhas, para não deixar, que elas sejam enganadas, capítulo 10 de João, Jesus como bom pastor, ele diz, eu tiro as minhas ovelhas, para fora do curral, e vou adiante delas, e elas me seguem, e elas ouvem a minha voz, eu conheço, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e elas nunca hão de perecer, e ninguém, as arrebatará da minha mão, todo esse Hebreus, todo esse livro, é uma divertência, para nós, e agora, depois dessa introdução, eu quero convidar você, a me acompanhar em alguns textos, que nós vamos, ter o cuidado, hoje a advertência é, não faça vã, a vossa, a graça de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo, no capítulo 5, segunda Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2 e 3, ele fala de uma desapropriação, o que é desapropriação? vou dar um exemplo para vocês, enquanto alguns estão procurando ainda, alguém que mora, vamos dizer, que morava, eu tenho um amigo, um cunhado, ele morava lá no prainha, beirando a represa, ele fez lá um barraco, e ele morava lá com a sua família, quando chovia muito, molhava tudo dentro, quando dava enchente, era capaz de entrar água lá, e estragar os móveis, era bem precário, mas um dia, alguém passou por lá, da prefeitura do estado, não sei, e fez uma relação dos moradores dali, e fez uma promessa a eles, deixa eu derrubar, esse barraco de vocês, e em troca, eu dou para vocês, um apartamento para morar, eles moravam lá já há bastante tempo, tinham seus amigos, seus filhos, convívio da casa, da rua onde ele morava, certamente, que dá um aperto no coração, quando tem que passar por uma desapropriação, porque você fica pensando, nos amigos, na escola do filho, e no convívio teu, naquele lugar, naquele bairro, de anos, não é fácil não, mas quando alguém chega, para você, que está nesse barraco, e diz para você, você vai morar, num lugar bom, num apartamento, não tem, aí não tem dificuldades, hoje, esse meu cunhado, ele, derrubaram o barraco dele, ele mora ali, no Três Corações, eu já fui várias vezes lá, num apartamento, maravilhoso, limpinho, com portaria, não entra qualquer pessoa, é um condomínio fechado, ele foi abençoado, e assim, muitos foram, e é sobre isso, que eu quero falar para vocês, nesta noite, porquê? Porque nós estamos vivendo, em tempos de desapropriação, há um mês atrás, a minha mãe foi desapropriada, ela parou de morar, na matéria, que ela morou, 84 anos, Deus chegou, e a desapropriou, tirou ela, daquela matéria, e ela foi transportada, para o lugar de repouso, onde vai vir aguardar, e aguardar os remidos do Senhor, para juntos nós irmos, para a nossa morada eterna, e, o mundo está vivendo, nesta fase, de desapropriação, nunca houve, tanta mortandade, como hoje em dia, você vê, as estatísticas, quantas pessoas hoje, só no dia de hoje, foram desapropriadas, saíram da sua matéria, saíram do seu corpo, e esse texto, fala sobre isto, sobre esta desapropriação, e que nós precisamos, nós já temos a promessa, nós já temos a graça, que, diz para mim, para você, quando esse tabernáculo, que você está morando, que tem dores, tem diabetes, tem muitas vezes, pressão alta, tem dificuldades para andar, essa matéria aí, que está cheia de problemas, e dificuldades, um dia, você vai ser desapropriado, desta matéria, e tem uma promessa, para você, aqui no capítulo 5, vamos lá, capítulo 5, versículo 1, diz assim, porque sabemos que, quando esta casa, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus, um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna, nos céus, aleluia, você crê nisso? Ou, então qual é a dificuldade? Porquê tanto medo de morrer? Porquê tanto medo de morrer? Eu desafio você, não desafio você, a passar por cima das ordens, das leis, não, parabéns para vocês, está muito bem aqui, no distanciamento social, é a lei, nós estamos fazendo isso lá também, eu não estou afrontando isso não, eu estou falando para você, para você que está me assistindo na rede social, talvez, que depois dessa pandemia, você se fechou, e você tem medo, até de sair na rua, qual é o teu medo? Medo de ser desapropriado? Então você não tem uma morada garantida ainda, melhor do que essa? Porque o nosso irmão Paulo, ele escreveu dizendo, eu estou em aperto, de ambos os lados, porquê? Eu creio, que é melhor eu sair, e ser desapropriado, e ir para o meu lugar eterno, do que ficar aqui, mas eu quero ficar, somente porque, eu ainda posso, ganhar muitas vidas para o Senhor, desapropriação, e aqui diz, quando esse tabernáculo se desfizer, eu tenho de Deus uma morada, e por isso também gememos, desejando ser revestidos, da nossa habitação, que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, olha o cuidado, e no versículo 3, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, agora no capítulo 6, versículo 1 diz assim, e nós, cooperando também com eles, vos exortamos, a que não recebais, a graça de Deus, em vão, ah, aqui está o grande segredo, que eu quero, nesta noite, depois de examinar esse livro, o livro de Hebreus lá, da advertência, eu vi esse texto, fazer a graça do Senhor em vão, ele dá uma sugestão lá em Hebreus, sobre Exaú, Exaú, era herdeiro da bênção, nasceu primeiro, era herdeiro da bênção de Deus, mas ele, fez vã, ele não, valorizou, ele trocou, o seu direito, por um prato de lentilhas, e depois, quis herdar a bênção, e ainda com lágrimas, disse, ele não encontrou, lugar, de arrependimento, ele abriu mão, da bênção, ele abriu mão, da promessa, e o versículo 1 do capítulo 6, diz, e nós irmãos, cooperando também com eles, de uma grande nuvem aqui, e de tantas pessoas que ele mencionou aqui, atrás, ele diz, e nós também, cooperamos com ele, a que não recebais, a graça de Deus em vão, porque ele diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação, eis aqui agora, o tempo aceitável, eis aqui agora, o dia da salvação, é agora, o Senhor está dizendo, quando você precisou, eu estava lá, eu fiz, quando você clamou, eu te ouvi, eu te socorri, quando você precisou, eu te ajudei, e agora, não faça vã, não faça vã, a promessa, a graça, o favor, o presente de Deus, porque no caso da desapropriação, há muitos espertos, que, quando sabem, que o governo vai fazer isso, eles correm, e demarcam um lugar, onde eles não moram, para pegar também, mas, as pessoas sabem, quem mora lá, e, nessa desapropriação, por isso que o versículo 3, diz assim, todavia, se estando vestido, ou seja, tem direito, não formos achados nus, porque, ainda que a graça, é de graça, mas, nós, precisamos, de recebê-la, para nós, de querer, ninguém é obrigado, ele não vai pegar a laço, a graça, não pega a laço, não obriga você, a graça, ela te dá o presente, se você não quer, ou se você não está, em linha, com aquilo do presente, você não vai receber, é igual consórcio, você paga consórcio, aí você, está lá, esperando ser contemplado, de repente, vem a carta, você foi contemplado, você sai todo feliz, vai lá no consórcio, para pegar o teu carro zero, chega lá, o consórcio, vai olhar e dizer, você não tem direito, perdeu o direito, mas como? A parcela está atrasada, não tem direito, ou na desapropriação, você não era o dono aqui, você não morava aqui, você não tem direito, assim também, a graça de Deus, você pode se privar dela, você pode, cada vez, você pode, desapropriar-se dela, porque Tito 2,11, eu vou só citar, porque nós já conhecemos, Tito 2,11,14, a Bíblia declara assim, porque a graça de Deus, se há manifestado, trazendo salvação, a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando a impiedade, e toda concupiscência maligna, vivamos nesse presente século, sóbria, justa, e piamente, olha aí, como que temos que ser? É graça, mas ele diz, vivamos nesse presente século, sóbria, justa, e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Então, a Bíblia menciona lá, que a graça é graça, é para todos, mas tem critérios, a graça tem critérios, e aí, nós vamos ver aqui, que, em 1 Coríntios, capítulo 15, a Bíblia fala sobre, essa desapropriação, vamos lá comigo, eu cito alguns textos sem ir, mas alguns deles, nós vamos verificar, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 42, em diante, olha o que a Bíblia declara, sobre esta desapropriação, se há corpos terrestres, se há barraco, há também, moradas eternas, capítulo 15, versículo 40, e, deixa eu ver aqui, 42, 15, 42, assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo corruptível, em corrupção, ressuscitará em incorrupção, qual que é melhor? O segundo, em corrupção, você vai dar o barraco, e vai receber, uma casa boa, isso chama-se graça, presente, e aí ele diz, semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual, versículo 43, semeia-se em ignomínia, seja doença, dificuldades, problemas, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, se há corpo animal, há também corpo espiritual, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante, mas não é o primeiro, o espiritual, se não o animal, depois o espiritual, e aí ele dá a relação de coisas, mais para frente aí, mas eu quero pegar só esses versículos, para dizer, o valor, a graça, nos tira, desse lugar terrível, dessa matéria terrível, e nos dá, a chance, um novo corpo, para uma vida, ao lado dele, preparada por ele, Jesus falou isso, em João 14, Ele diz, não fique preocupados, com a pandemia, não fique preocupado, com as coisas, desta vida, Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e quando eu for, e preparar lugar, eu voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também, mas é necessário o quê? É necessário que nós venhamos a entender tudo isso, esse Deus, que desapropria, é um Deus bondoso, mas em Romanos, no capítulo 11, no versículo 22, Ele diz assim, considera, esse Deus, considera, porque Ele não deixa ser ludibriado, Ele não deixa ser enganado, capítulo 11 de Romanos, no versículo 22, diz assim, considera pois, a bondade, e a severidade de Deus, você acredita que Deus é bom? Eu também acredito, não existe bondade maior do que a Dele, Ele é bom mesmo, de verdade, se Ele não fosse bom, não estaria aqui, você também talvez, não estaria aqui, Ele é bom mesmo, mas Ele diz, considera pois, a bondade, e a severidade de Deus, bondade para aqueles que querem, e que crê, severidade para aqueles que fazem vã, a graça de Deus, então nós precisamos ter, cuidado como diz Hebreus, no texto que eu já citei, capítulo 2, ele diz, tenha cuidado, atenta com mais diligência, para as coisas que você já tem ouvido, o capítulo 4, que eu também já citei, temamos pois, que deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que alguns de vós, fique para trás, essa desapropriação, ela é necessária, Hebreus, vamos agora mais para o livro de Hebreus também, Hebreus capítulo 10, abre aí comigo, Hebreus capítulo 10, olha a desapropriação aí, Hebreus capítulo 10, versículo 31 em diante, diz assim, horrenda coisa, é cair nas mãos do Deus vivo, para vocês que estão aqui, para vocês que estão me ouvindo pelas redes sociais, a palavra dessa noite, é uma palavra de advertência, eu não vim aqui, colocar medo em vocês, a minha responsabilidade, de estar aqui hoje, é falar da parte de Deus para vocês, o que Ele quer falar para vocês, é a palavra dEle, não vou falar nada de mim, não estou inventando nada, estou mostrando tudo aqui, eu sou apenas o canal, que Ele está dizendo para vocês, então presta atenção, a Bíblia declara aí, versículo 31, horrenda coisa, é cair nas mãos do Deus vivo, lembrai-vos porém, dos dias passados, em que depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflições, olha, Ele está dizendo para pessoas, que foram iluminados, que receberam a graça, receberam a promessa, receberam o presente, já está lá, garantido, já está lá, o documento certo, Ele diz, tenha cuidado, lembrai-vos, em parte fossem feitos espetáculos, com vitupérios e tribulações, olha o barraco aí, e em parte fossem participantes, com que assim foram tratados, porque também vos compadecesse, dos que estavam nas prisões, e com gozo, permitiste, a espoliação dos vossos bens, eles tomavam os bens, esse carro não é mais teu, agora é do governo, essa casa não é mais tua, essa casa agora vai pertencer, a fulano de tal, a espoliação dos bens, perdiam os bens, põe-os na cadeia, e a casa era tomada por outros, era muito pior do que uma pandemia, sabendo que, em vós mesmos, tendes nos céus, uma possessão melhor, e permanente, era isso que fazia eles, a prosseguir, cada vez mais, a frente, e aí Ele diz, não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande, e avultado o galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, nós porém não somos daqueles, que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem, para a conservação da alma, amém queridos? O cuidado, olha o livro de Hebreus, leia na tua casa depois, vai prestando atenção nesses detalhes, Deus tem um cuidado especial de nós, a cada dia, nos advertindo, cuidado Rui, cuidado, porque muitos estão ficando para trás, porque você sofreu um pouquinho, porque não aconteceu do teu jeito, porque falaram mal de você, você está desistindo, você está ficando para trás, olha os nossos irmãos aqui, que tiveram seus bens tomados a força, morreram queimados, mas eles tinham uma visão lá no futuro, não façam a graça de Deus, ser vã na tua vida, aproveite a oportunidade de Deus, há muita gente fazendo pouco caso, só porque é de graça, há uma tendência nossa, e quando as coisas vêm de graça, você não valoriza, mas o Evangelho é diferente, ele é de graça, mas ele tem valor, e eu tenho que abraçar, eu tenho que ter cuidado, para não perdê-lo, porque eu tenho que considerar, a bondade e a severidade, desse Deus. Houve um fato no Velho Testamento, que ilustra muito bem, a graça de Deus, para o ser humano, e eu vou pegar, para ilustrar, para você entender claramente, o valor desta graça, e para você ter cuidado, para não desfazer, esta graça. O segundo livro de Samuel, no capítulo 16, do versículo 5 em diante, a Bíblia menciona, de um homem, um rei, chamado Davi, que ele foi, confrontado, pelo seu próprio filho, Absalão, e aí, Absalão formou, um exército de rebelião, um exército de rebeldes, e se levantou, contra o seu próprio pai, para usurpá-lo o reino, e Davi, sabendo disso, ele estava se deslocando, de um lugar para outro, para evitar o confronto, com o seu próprio filho, e nesta ida, um deles, chamado Simei, ia, ia amaldiçoando Davi, e dizia, você merece, maldito seja, jogava pedra em Davi, amaldiçoava o rei, um rei tão bom, mas ele não tinha visão, de reino, e ele amaldiçoava, ele jogava pedra, e um dos generais de Davi, disse para ele, meu rei, dê só uma ordem, fala só que pode, e eu vou, e eu tiro a cabeça desse, maldito, Simei, e o rei Davi disse, fica calmo, tranquilo, se o que ele está falando, vem de Deus, eu mereço, mas se o que ele está falando, não vem de Deus, Deus é poderoso, para transformar, todas essas maldições, em bênção para mim, e falou, Simei, falou para o Senhor, não faça nada com ele, deixe ele, à vontade, Davi, usou de graça, para com Simei, misericórdia, é um exemplo de Deus, para conosco, eu e vocês, quantas vezes, nós questionamos, e falamos mal de Deus, nos levantamos contra Ele, quantas vezes de vocês, que um dia, alguém foi na tua casa, com um panfleto, para dar para você, da palavra de Deus, e você bateu a porta, para não receber, você estava batendo a porta, em Deus, não queria Ele, ou você pegou o folheto, amassou, e pisou em cima, e jogou no lixo, você é Simei, você tem a atitude de Simei, não tem visão do reino, você e eu, muitas vezes, lutamos contra Deus, e contra a sua palavra, falamos mal de crente, e lutamos, talvez você que está me assistindo aí, na rede social, às vezes até você já fez isso, alguns aqui também já fez, nós éramos assim, Simei, mas Deus, pela sua infinita bondade, nos perdoou, e não fez nenhum mal para nós, por causa disto, mas a Bíblia declara, que depois, Davi fica velho, e Davi então, precisa passar o reino, porque ele está, às portas da morte, primeiro reis, vamos lá, primeiro livro de reis, capítulo 2, primeiro reis, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, esse é um, um exemplo para nós hoje, e aproximaram-se os dias, da morte de Davi, e deu ele ordem, a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho, de toda a gente, da terra, esforça-te pois, de ser homem, o pai passando, o trono para o filho, Deus o pai, deu ao filho, Jesus, capítulo 28 de Mateus, versículo 18, Jesus mesmo disse, todo o poder, me foi dado, nos céus e na terra, não é que Deus ficou velho, e não pode mais governar, não, é porque precisava, de alguém, se tornar homem, e Jesus, Jesus se posicionou para isso, então, o pai deu a ele, toda a autoridade, e aí, Davi passa para Salomão, e no versículo 8, desse mesmo capítulo 2, diz assim, e eis que também contigo, está Cimei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse, com maldição, atroz, lá atrás, ele me amaldiçoou, jogou pedra, e no dia em que ia de Manaim, porém, ele saiu a encontrar-se comigo, junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo, que o não mataria, a espada, Davi disse para Salomão, seu filho, você vai reinar, tem um aqui, no meio, chamado Cimei, é homem maligno, ele é sagaz, ele me amaldiçoou, lá atrás, mas eu, usei de misericórdia, para com ele, e não o matei, e jurei, que não mataria a espada, portanto, agora, Salomão, é com você, você decide, o que vai fazer com ele, e a Bíblia menciona então, que Salomão, no versículo 36, desse mesmo capítulo, depois enviou o rei, e chamou a Cimei, e disse-lhe, edifica uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma, nem para outra parte, porque há de ser que, no dia em que saíres, e passares o ribeiro de Cedrón, saiba de certo, que morrerás, o teu sangue será, sobre a tua cabeça, e Cimei disse ao rei, boa é esta palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo, e Cimei habitou em Jerusalém, muitos dias, graça de Salomão, Salomão podia executá-lo já, já tinha motivo para isso, mas ele chama Cimei, ele disse, Cimei, edifica uma casa, aqui dentro de Jerusalém, dentro de Jerusalém, era um lugar seguro, o exército do rei, estava ali para defender, todo mundo que morava em Jerusalém, Cimei, estava protegido, dentro de Jerusalém, assim também, como a graça de Deus, ela nos cobre, ela nos protege, o Senhor Jesus veio, e poderia executar juízo sobre nós, mas Ele não fez, Ele usou de misericórdia para comigo, Ele usou de misericórdia para com você, Ele diz, Rui, edifica a tua vida, no lugar seguro, vem a mim, você que está cansado, oprimido, vem, e eu vou te aliviar, vem andar comigo, toma o meu jugo, vem andar comigo, edifica a tua vida, junto de mim, vamos andar juntos, eu vou te proteger, o anjo do Senhor acampa, ao redor dos que o temem, e os livra, graça é isso, Salomão, usou de graça, para com Cimei, mas, olha o que aconteceu, a Bíblia menciona aqui, versículo 39, sucedeu pois, sucedeu porém que, ao cabo de três anos, dois servos de Cimei, fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gat, e deram parte a Cimei, dizendo, eis que os teus servos estão em Gat, então Cimei se levantou, albardou o seu jumento, e foi a Gat, para Aquis, a buscar os seus servos, assim foi Cimei, e trouxe os seus servos de Gat, o que que ele tinha combinado com o rei? A graça do rei, estava sobre ele, protegendo, mas tinha, um critério, no dia que você sair da cidade, passar o ribeiro de Cedron, quem já foi em Jerusalém, sabe disso, a cidade velha, antiga Jerusalém, ela é cercada por um ribeiro, chamado Cedron, você passou do ribeiro, hoje, você passa do ribeiro, para o outro lado, já tem uma cerca grande, você já entra, lá para, um outro país, é pequenininho, uma divisa só, mas é outro lugar, diferente, não é mais Israel, e aí, Salomão disse, no dia que você passar, você morre, e Cimei, concordou e disse, boa é esta palavra, o que isso tem a ver conosco hoje? Falando sobre a graça, a graça de Deus, que foi manifestada, trazendo salvação a todos nós, nos coloca num lugar seguro, em Cristo, mas, nós lemos o texto, lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim, seguia a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, aqui, Salomão disse, no dia que você passar, você morre, e ele concordou com isso, acontece que, dois servos dele, sabendo do conserto, que ele fez com o rei, disseram, nós temos a oportunidade, de estar livre agora, do nosso Senhor, vamos atravessar, para o lado de lá, e aí, ele não pode buscar nós, porque ele não pode sair da cidade, e eles pegaram e saíram, e atravessaram de noite, escondido, e alguém falou, para Cimei, engraçado é que Cimei, como muitos de nós, quando tem a oportunidade de pecar, nem consulta ninguém, Cimei poderia até mesmo, chegar a Salomão, porque ele tinha acesso, e dizer para Salomão, Salomão, por favor, eu tenho dois servos, que eu comprei com o meu dinheiro, e eles passaram para o lado de lá, você me permite ir até lá, ou manda o teu exército, alguém do teu exército, ir buscar eles para mim? Mas ele não fez nada disso, simplesmente, ele não concordou, com os seus servos, ter que sair das mãos dele, ele tinha necessidade dos servos, para trabalhar para ele, ele abordou o seu jumento, e saiu de noite, e foi lá, do outro lado do ribeiro de Cedrón, sem dar atenção, a ordem do seu rei Salomão, quantas vezes, nós temos a oportunidade, de passar para o lado de lá, nós cantamos o hino, que eu lembro agora, de uma frase dele, que diz assim, quem já pisou no lugar santo, em outro lugar, não sabe viver, nós cantamos, mas será que é verdade? não sabe viver do outro lado? Não é para estar do outro lado, esse outro lado, é o pecado, então, a Bíblia declara aqui, que Salomão, fez um trato com ele, mas ele desobedeceu, e quantos, na igreja também, quantas pessoas, receberam Jesus, e sabe, aquilo que é certo, e sabe o que não pode fazer, mas muitas vezes, não leva em consideração, e faz vã, a graça de Deus, anula, a graça de Deus, nesta área, e sai para pecar, e vai para o pecado, pensando que não vai ter, nenhuma dificuldade, e tudo vai dar certo, mas olha só o que aconteceu, disseram a Salomão, versículo 41, ele foi, voltou, saiu da cobertura, voltou, achou que ninguém tinha visto, aí, disseram a Salomão, que se meia de Jerusalém, fora a gate, e já tinha voltado, não vai faltar, dedo duro, para dedar o que você faz, a Bíblia menciona, em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10 e 11, Apocalipse 12, olha o dedo duro aí, vamos lá comigo, Apocalipse 12, cuidado, porque tem alguém, de olho em você, e o dia que você sair, da santidade de Deus, Ele vai lá, te acusar, como, fizeram, com Simei, a Salomão, capítulo 12, versículo 10, diz assim, e ouvi uma grande voz do céu, que dizia, agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, olha, o acusador de nossos irmãos, é derribado, o qual diante do nosso Deus, os acusava, de dia, e de noite, ó, o acusador dos nossos irmãos, meu acusador, o seu acusador, não pense que você, porque você é ministra, prega, canta, porque você é pastor, ou líder, ou porque você é um crente, recebeu Jesus, você está totalmente imunizado, pela graça, a graça, te cobre, desde que você, esteja, dentro de Jerusalém, dentro, na presença de Deus, se não, esta graça, você faz vã, esta graça, voltando lá para o texto, para encerrarmos, lá de reis, a Bíblia menciona, o acusador, foi lá, e falou para Salomão, ei Salomão, Simei saiu, ele passou do lado de Cedrón, e já chegou de volta, então enviou, versículo 42, então enviou o rei, e chamou a Simei, e disse-lhe, não te conjurei eu, pelo Senhor, e protestei contra ti, dizendo, no dia em que saíres, para uma ou outra parte, sabe que de certo morrerás? E tu me disseste, boa é esta palavra que ouvi, você concordou? Não é pastor? Você concordou? Quando nós recebemos Jesus, nós sabemos que temos que andar direito, nós sabemos que temos que fugir do pecado, nós sabemos que não podemos mais viver na prática, nossa antiga prática, nós sabemos disso, mas, aqui, o acusador foi lá e acusou para o rei, e o rei chamou Simei, e disse, olha, o meu reino, é de juízo, a minha, meu reino de justiça, eu não vou fazer nenhuma injustiça com você, portanto, agora, versículo 43, porque pois, não guardaste o juramento que o Senhor, nenhum mandamento do que te mandei? disse mais o rei a Simei, bem sabes tu, toda a maldade que o teu coração conhece, que fizestes a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça, mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre, e o rei mandou que Benaia, filho de Joiada, o qual saiu, e deu-lhe sobre ele, e morreu, assim foi confirmado o reino, na mão de Salomão, irmãos, olha esse meio, quantas oportunidades esse homem teve, Davi o poupou, Salomão o poupou, mandou ele edificar, ia cuidar dele, irmãos, quantas oportunidades, Deus tem nos dado, e até quando, você, vai, desconsiderar tudo isso, e não vai abraçar isso, até quando você vai correr risco, até quando você vai passar para o lado de lá, até quando você vai aproveitar mais um pouquinho, a galinha, estava, pegando comida para os seus filhotes, e ela achava um carocinho de arroz, e ela, carcarejava, e o filhotinho vinha, e comia, e ela supria a necessidade deles, até que um dia, um gavião, querendo se alimentar de um dos pintainhos, ele vem no terreiro, no quintal, e ele começa a buscar uma oportunidade, e a galinha observa, e vê o perigo, e ela dá o sinal, e abre as suas asas, e os pintinhos correm, porque já conhece, a sua voz, já conhece o sinal, e eles correm, e ficam ali, enquanto eles estão debaixo das asas, da galinha, o gavião não acha oportunidade, mas um dos pintinhos, observa, e vê um carocinho de arroz, que ficou lá atrás, e ele pensa, eu não posso deixar passar, é o meu alimento, ah, eu vou lá, pego, e corro de volta, rapidinho, e o gavião, estava esperando só essa oportunidade, e quando ele sai, debaixo das asas da galinha, e ele vai buscar o carocinho de arroz, é a hora certa, o gavião desce e pega, tem acontecido muito, com crentes, que fica tanto tempo, debaixo das asas do Todo Poderoso, mas de repente, tem uma oportunidade, de pecar, e às vezes, o desejo do coração, é mais forte, e faz com que ele sai, de debaixo da proteção, e vai para o pecado, e uma boa parte deles, não voltam mais, porquê? Porque Satanás, está esperando, exatamente esta hora, que você faz van, a graça, que você não leva em consideração, esse presente de Deus, essa graça de Deus, esta morada eterna, desapropriar-se desta matéria, e morar na eternidade com Ele, você desvaloriza isso, e é tragado, pelo poder das trevas, e muitas vezes, não tem mais chance, de voltar, não faça van, a graça de Deus, que foi estabelecida, e estendida, para a tua vida, não faça van, esta graça, esta palavra que Deus tinha para mim, e para você, nesta noite, muito obrigado queridos, vocês que nos ouvem, atenta para isso, atenta a isso, não deixa passar, o presente de Deus, para a tua vida, amém?